Nos episódios anteriores de Morfagem Feroz Você precisa garantir que eu não fique sem Morfax Bem melhor Tenho jeito de me trazer mais Morfax Ou eu vou voltar à forma de Vox à frente dos Rangers Pai, você tá bem? Não, eu tô bem, tô bem Pai Fique longe de mim! Pai Em breve, a rede de Morfagem será minha! O Ivox e o meu pai estão no mesmo corpo Relatório da situação Sorte uma armadilha para Ivox Transmitindo vídeo pra cidade Presados cidadãos de Coral Harbor Eu sou a comandante Shaw da Força Grid Como sabem, o Ivox tem tentado invadir a rede de torres de Morfax Temos motivos para acreditar que ele comprometeu a rede do sistema de computadores Isso coloca o mundo inteiro em risco Então, a partir de agora, as torres serão fechadas E o Morfax será devolvido para a rede de Morfagem Onde o Ivox não tem acesso O antigo sistema de energia será ligado temporariamente Obrigada Transmissão encerrada Comandante Como vamos saber se o Ivox não colocou malware no sistema? Estamos buscando indícios do vírus do Ivox Enquanto isso, comece a drenagem das torres Uma por vez Sim, senhora Desligando a torre 1 Por meses, o Ivox está usando o corpo do prefeito para parecer humano Mas sabemos que o DNA humano corrompe o vírus dele Pelos meus cálculos, a exposição prolongada fez o prefeito ficar dependente de Morfax para sobreviver Ele vai precisar de muito Quando perceber que as reservas da cidade estão desaparecendo, ele vai ficar desesperado Acho que ele vai aparecer pessoalmente E é aí que a gente bate e prende ele com isso Uma flecha hiper congelante Olha só Vai ser difícil Mas eu fiz uma combinação nova das armas O Ultra Canhão Fera S É perfeito para atirar a flecha no Ivox É o Ultra Desintegrador e o Ultra Arco Rei Juntos Bem, Beth Traga um alvo Pronto, Zoe Já está na posição Valeu, gente Tá bom Não é impressionante? E graças ao meu irmão genial É duro que nem um diamante Não tem como quebrar Bom trabalho, pessoal Não quer dizer que o terno de casamento do nosso pai está preso aí? É o terno do seu pai? Ideia ruim, né? Meleca Temos que tirar ele daí Perfeito Prontinho Isso não vai quebrar É o que veremos Quebra essa belezinha, Benzinho Então, depois de congelar o Ivox, como vamos separar ele do meu pai? Devon Eu não sei como fazer isso ainda Devon Neste momento, nosso maior problema é parar o Ivox Depois de fazer isso, ele ficará congelado até o Nate encontrar uma forma segura de salvar seu pai E quanto tempo até achar uma forma segura de salvar meu pai? Eu não sei Isso é difícil de fazer Pode levar muito tempo Ele pode ficar congelado pra sempre? Eu não disse pra sempre É o que deu a entender E isso não vai acontecer Aí Eu tô lutando contra o tempo pra achar um jeito de parar o Ivox Mas eu tenho os meus limites Tem que ter outro jeito E se você não descobrir Eu vou Nate A flecha hipercongelante está ótima Prepare o caminhão da armadilha para implantar Tô trabalhando em um jeito de combinar o Zordes caminhão e helicóptero com o Heifer e a Zord X Talvez precisemos Ótimo Fiquem todos em alerta Então, a partir de agora As torres serão fechadas E o Morfex será devolvido para a rede de morfagem Onde o Ivox não tem acesso Como é que é? Sem Morfex? As nossas reservas de Morfex estão muito baixas Assim que acabar não terá mais Vocês dois Tregam o Mestre Morfex Antes que as torres fiquem vazias Não importa o que aconteça Sim, Mestre Power Rangers Morfagem Feroz Tenho uma hora até a minha reunião Vou te mostrar alguns dos meus segredos Você trabalhou no Lava Rápido Como acha que eu pagava os encontros com a sua mãe? Ei! É pra lavar o carro, não eu Oi, Devil Desculpa a demora Esqueci em qual andar estamos Enfim, esses são os registros dos Rangers que você me pediu Valeu, Cruze De nada Oi, Harvey E aí, achou alguma coisa? Talvez Já teve um Ranger preto Em outra dimensão Ele estava se transformando lentamente em um ciborgue do mal Uma cientista achou um jeito de parar o processo Ela se chama Doutora K Ótimo Então é só você falar com ela Já tentei, mas Ela foi pouco mencionada durante a última década Até agora Sem resposta Olha Se a Doutora K não ajudar Não teremos escolha Vamos ter que congelar o Evox É Eu sei Pode falar O caminhão já está a caminho É hora do jogo, Ranger O Morvex não vai alugar algum Ah, mas eu nem esmaguei nada ainda Vocês não são pares para o Escavadron Escavador, né? A gente é que vai te enterrar É hora de morfar Atirar o poder da fera Vai Soldar a fera Transportar salve o Fera X Isso não vai me parar Ganhamos a X Pronto Explosão da fera Atrás dentro Vão se arrepender de mexerem comigo Peguem o Morvex O Silvio É o Blaze e a Roxy Então vamos O Morvex não vai a lugar algum Na verdade Vai sim Tente nos impedir Com prazer Desce aqui Aí Vem a boa Vão sim Vem 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 Ah, eu sei que você não tem carna Péssima jogada Vem 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 R Vem 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 r Veja Veja Cê Ele não é páreo para poder da Fera. É, com certeza. Não deviam ter se introvertido. Não, a gente não pode deixar que eles levem o Lorfex. Nate, Steel, vocês estão bem? Estamos, mas eles estão fugindo. Boa sorte na próxima, Rangers. Não vamos deixar. Explosão da Fera. Um caminhão. É isso. Tinha mesmo que explodir um caminhão novinho? Foi necessário para acabar com o Blaze e a Roxy. Comandante? O Blaze e a Roxy foram eliminados. Bom trabalho, Rangers. Mas eu tenho más notícias. O quê? A Torre 5 teve um problema no sistema. Não conseguimos drená-la. Vamos protegê-la. Isso vai chamar muita atenção. Vamos deixá-la toda desprotegida. O Ivox vai achar que está vazia como as outras. Ele nunca vai achar que ela está cheia de Morfex. Exato. Quero que cada um de vocês... Então, a Torre 5 está cheia e desprotegida. É o dia de sorte do Ivox. Isso é o que você acha? Gente, boas notícias. O Scruzzle mordeu a isca como um peixinho. Então, o Ivox vai ter uma surpresinha. Pode falar. Detectamos o Gigadrone chegando. Está indo na direção da Torre 5. Na hora certa. Prepare os ordens dos Rangers. Espere. Tem mais uma coisa. Recebemos uma mensagem estranha. Achamos que pode ser de outra dimensão. De alguém chamado a Doutora K. Doutora K? Ela respondeu. Mãe, nós quatro cuidamos do Gigadrone. O Devon precisa respondê-la. É importante. Tudo bem, Devon. De volta para a base. Use a combinação nova de Zordes do Nate. Destrua o Gigadrone rápido. Sim, senhor. Nate, volte para a base e termine a segunda flecha hipercongelante para usar no Ivox quando ele atacar a Torre 5. Entendido. Podem ir. Vamos. Preparar Reifera Zordes X. Nossos Dordes estão vindo. Rápido, vamos. Iniciados, soldados. Combinar, Megazord Fera X-Rei. Soltar Megazord Fera X-Rei. Ah, que informação legal. Vamos. É hora de destruir aquele monte de sucata. É. Ultra raio Fera X-Rei. O que aconteceu com o Ranger Preto é bem diferente do que aconteceu com seu pai. Sinto muito, mas a minha tecnologia não vai te ajudar. Por favor. É o meu pai. Deve ter alguma coisa que você possa... Há alguns anos atrás, eu li uma coisa. Um Ranger chamado Xenu Wing foi preso no corpo do maligno Doe Wing. A equipe dele criou aparelhos chamados de emissores de separação. O que seria isso? Me conte mais. A flecha hipercongelante está pronta. Só temos uma chance. É tudo o que precisamos. Vamos. Bem na hora. Aquele gigadrone já era. Então o único jeito do Evox pegar mais Morfex da torre é... indo pessoalmente. Quando ele aparecer, vamos estar esperando. A não ser que você achou outro jeito. Estou trabalhando nisso. Nate, tem a tecnologia antiga no seu cofre, né? Eu usei ela como base no desenvolvimento da nossa tecnologia. Estou procurando uns tais de emissores de separação. Emissores de separação? Sim, eles devem estar lá. Em algum lugar. Mas, para ser sincero, não sei para que eles servem. A doutora K acha que eles podem separar o meu pai do Evox. Sério? Rangers, qual é a sua posição? Por que não foram para a torre 5? Vocês têm que ir. Agora. Estamos indo. Devon. Você vem. Bom, eu... A gente vai dar conta da emboscada. Se achar esses emissores de separação, já devem ter descarregado depois de tanto tempo. Aqui. Usa para energizar eles. Valeu, Nate. Vamos. Bem, Betty. E aí, Devon? Se puderem, pode me ajudar? É claro. É claro que sim. Temos que achar os emissores de separação. Emissores de separação. Eu nunca ouvi falar disso. Como eles são? Eu não faço ideia. Legal. Todas essas coisas de Rangers antigos. Essas coisas de Rangers antigos podem salvar o meu pai. Uou! É um desintegrador trovão máximo. Como ele veio parar aqui? Ah! Isso é um ocupador místico. É uma bela coleção. Morfadores de alteração celular. Emissores de separação. Eu achei! É isso. Vamos. Cada um dos emissores conduzem um raio. A teoria é que quando quatro raios se cruzam, eles podem separar o meu pai e o Evox. Mas devem estar descarregados. Então, quero que vocês carreguem todos esses emissores com esse Morfax. E depois? Escutem bem. Eu vou explicar o que preciso fazer. Alguma coisa? Ainda sem sinal do Evox. Não se preocupe. Vamos ficar prontos agora mesmo. Esperem. Estou vendo ele. Ele está ali. Ele está na área do alvo. Você consegue, mano. Ah, Rangers. Acharam que essa flechinha iria me parar. Se eu quiser o seu precioso Morfax, eu vou pegá-lo. Não podem me parar. Errado. Você não vai alugar algum. Não com meu pai dentro de você. Ah, ah, ah. Devon, deixa o Evox passar. Ah, ah. Ele precisa de Morfax para viver. Se você impedir ele de pegar, vai destruir ele e a mim. Por favor, pai. Tem que ter outro jeito. Não é o seu pai falando. Não, escuta. Devon, por favor, filho. Eu te salvei uma vez. Agora é sua vez de me salvar. Não faça isso. Devon, não. Devon, qual é? Não faz isso. Por favor, não escuta ele. Estão prontos. Transportar. O que está vendo? É o que vamos descobrir. Pai, você está bem? Estou muito bem. Obrigado. Ai, 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 ai. Mestre, você está ferido? Eu vou te ajudar a levantar. Calma. Milanda! Eu preciso de mais Morfax! Sim, vamos achar outro jeito. Cidadãos de Coral Harp, começamos a reenergizar as torres. Eu garanto que a rede de morfagem está segura novamente. E os Power Rangers vão garantir que continue assim. Transmissão encerrada. A última torre está sendo abastecida de Morfax. Achamos indícios do vírus do Evox, mas o sistema está seguro agora. Você se lembra de alguma coisa do Evox? O que ele fez? Talvez o que está planejando fazer no futuro? A minha última memória é de que... Nós saímos da ciberdimensão. Fique longe do portal! E teve uma explosão. E depois, tinha alguma coisa... Prefeito Daniels? Errada com as minhas mãos. Depois disso, tudo ficou confuso. Até vocês me salvarem. Na verdade, o nosso plano falhou. O senhor só está aqui por conta do seu filho Devil. Você nunca desistiu de salvar o seu pai. Bom, você me salvou da ciberdimensão. Estamos quentes. Vamos torcer para que nenhum de nós tenha que salvar o outro. Novamente. Ei, o que aconteceu com os emissores de separação? Tem mais dois emissores desse lado. É melhor que essas coisas funcionem. Esse é o meu terno favorito. Rápido, tenta de novo. Tire já o seu irmão dali. Eu fui promovido, é? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso?